salve aí galera quem fala aqui é o bloc e bem-vindos a mais um vídeo hoje vou mostrar pra vocês aqui o maior e melhor editor do mundo que no caso é este aqui ó fotos do jovem pro eu vou deixar a versão pro dele e essa versão frio não comprei a versão pro eu tô utilizando a versão pro então vou deixar a versão pro pra vocês aí então galera foto aqui vão ser vocês como se mexer com ele aqui tá vendo esse maizinho aqui você aperta esse maizinho aperta no seu rastro vem galeria daí no caso se eu quiser editar uma foto eu aperto nessa foto aqui e vai de conta eu vou escrever agora se eu quiser fazer um desenho só de conta fazer um desenho aqui ó ó pronto vou apertar aqui de novo na sua flechinha pra eu salvo vou tirar esse aqui também daí eu vou entrar aqui tomando essa pastinha de fotos aqui ó aperto em fotos tuja dessa pasta vai estar aqui ó selecionadinha a sua foto que você fez galera com essa vai conhecer estou aqui que eu edito minhas fotos de capa no youtube beleza mas bom galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e deixe seu like aí embaixo e beleza que pode ser que eu vou vai ter a segunda parte da série que eu estou fazendo beleza se você perdeu a pressão cardzinho aí aí você pega e assiste beleza mas então galera e foi inscreva no canal desse like e fui e fui